Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer esse vídeo, gente, para apresentar para vocês a minha visita. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que eu ia receber visita de São Paulo? E não é visita qualquer não, gente! É uma visita ilustre! Uma visita que todas as mulheres deveriam agradecer a Deus pela vida delas. Porque se não fosse por elas, nós não teríamos esses maravilhosos que são os nossos maridos. De quem eu estou falando? Quem falou sogra, acertou! Olha aqui, ó! Você também é gracida? Tudo bem, vocês? Manda um oi para o pessoal aí! Oi, gente! Tudo bem? Essa é a minha sogra, dona Aparecida. E ela está fazendo para a gente, gente, uma coisa que os meninos adoram, o Onofre adora e quem come gosta muito. Que é o famoso cuscuz paulista. Entendeu? E ela vai passar para vocês aqui rapidinho, falando, como que é a receitinha dela. Preste atenção aí! Fala aí, dona Cicca! Pode falar, dona Cicca! Ah, vai duas latas de sardinha, uma lata de orvilha, e vai azeitona, azeitona, a gosto. A gosto, se quiser, né? Vai sim! Três ovos, três ovos, e cheiro verde, cheiro verde, e coloca tudo numa panela. Assim, gente, ó! E daí, depois, por último, coloca o floco de milho. O floco de milho. Aí, aqui no Trairi, no Ceará, nós só temos essa, né, dona Cicca? Não tem o milho, a farinha de milho que tem. Então, é o floco. E a gente coloca para ela acabar de cozinhar no banho-maria. Ah, entendi! Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos mostrar o procedimento, ela já colocou todas as outras coisinhas, e colocou aqui, ó, para ferver, né, dona Cicca? É, está ferver. Vem, daqui a pouco, é, dá uma fervurinha para soltar a boca. Aí, daqui a pouco, nós vamos mostrar o outro procedimento que ela colocou na farinha, né, dona Cicca? É. Não, a farinha eu já vou colocar já. Ela vai colocar já. Já. Gente, nós fomos para a praia. A senhora gostou da praia, dona Cicca? Ah, eu adorei a praia. É muito linda, gostosa. Um lugar maravilhoso. Amor, vem aqui, amor. E a senhora está feliz em rever o seu príncipe? Sim. Amor, vem aqui e fala oi, amor. É muito. Fala se você está contente, porque a mamãe está aqui fazendo cuscuz. Muito contente, graças a Deus. Gente, é sério, a mãe é dele, mas quem ganha sou eu, porque ela paparica é eu, ela gosta de sair. É linda, minha Noura é muito intensiosa. Fala a minha, ela não ama, dona Cida. Fala a verdade. Eu gosto muito dela também. Também, gente. Eu só adoro o meu filho, que eu tenho quatro. Ah, gente, eu vou a primeira irmã dele também, está sentada nisso. Eu faço a cara tímida. Ela não gosta de celular, ela não gosta de câmera, ela não gosta de aparecer, sabe? Falei para ela que ela vai aparecer na Rede Globo e ela tem vergonha. Olha lá, não quer aparecer nem a pau. Amor, dá feliz com a mamãe aqui? Muito feliz, graças a Deus, ela veio visitar aí. Eu visitava. E além de visitar, veio trazer essa receita maravilhosa, que é o cuscuz paulito, que vocês vão adorar. Ah, ela já está até misturando aqui, gente. Enquanto a gente está falando, ela não para não, olha. Ela já está misturada. Ah, amor, desculpa, eu cortei o nosso ali, mas é porque eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Tem que mostrar o procedimento. Gostar o procedimento. Aí só ela misturou, então, a farinha agora. Eu misturei agora, agora eu vou colocar na água para ferver, para depois colocar ele no banho marinho. Então, gente, já já quando o cuscuz estiver prontinho, nós vamos mostrar para vocês como ficou. É tudo improviso, é que eu resolvi gravar de última hora, porque eu fui primeiro conversar com ela, se ela queria, né, tal. Ela não é tímida, gente, ela é sem vergonha igual eu, né, que você ia. Sou de uma coisa. Ah, gente, uma coisa. Eu sou do dia 4 de setembro, essa hora é de? Ciclo. De setembro. Então, nós somos de? Virgem. E aí nós somos iguais, gente. Somos muito parecidas, né, da nossa irmã? É, muito. São maravilhosas. Minha nora querida. Ela também, gente, é minha sogra querida. Amo demais ela. Estou muito feliz com ela aqui. Queria dividir isso com vocês. Já já a gente volta com o cuscuz prontinho, tá bom? E o marido está ali, né, só... Ai, todo feliz, meu Deus do céu. Estamos felizes? Graças a Deus. Gente, já já eu volto com vocês pra mostrar como é que ficou o cuscuz da sogra, tá bom? Já levei ela pra praia, ó, fiquei toda vermelha, né, Dona Cida? Que esqueci de passar com a pessoa. Fiquei amada. A senhora gostou de tomar o solzinho, será? Ai, adorei. Muito bom. Muito bom pra ela, Dona Cida. Nossa, praia é tudo na vida nossa. Mirana, trata a sogra de vocês bem, né, Dona Cida? Trata. Porque graças a ela é que nós temos esses príncipes, né? É, uma nora maravilhosa. Graças a Deus. Ela também me ama, gente. Isso é sério. Quem conhece nós duas sabe que é verdade, né, Dona Cida? É, claro. Tá vendo? Então, ó, já já eu volto com vocês pra mostrar a receitinha como ficou. Um beijo, aí nós vamos nos despedir, né, Dona Cida? Vamos. Já já, tá? Deixa a gente preparar primeiro. Ai, gente, ela vai virar youtuber. Falei pra ela vir morar aqui perto de mim que eu vou fazer um canal só pra ela. E de receita, gente, porque pensa numa pessoa que cozinha. Eu tô doida tentando convencer ela de ficar aqui Natal e Ano Novo pra ela fazer as receitas pra gente de Natal Novo. Né, Dona Cida, seu perninho? Ai, é perninho crocante, muito divertido. Como é que a senhora sabe fazer aquele... Como é que chama? Tocinho, não é? Como é que chama? Torresmo. Torresmo. Ela consegue fazer. Ela consegue fazer. Ela consegue fazer. Ela é craque, gente. Ano Novo tem que puxar, né, Dona Cida? É. Já a gente volta, amor. Um beijo. Ele adora cozinhar. Ele gosta de cozinhar porque puxou a mamãe. Eu adoro, adoro. É por isso que eu amo a sogra. Porque ela vem lá de São Paulo fazer o quê pra Nora? Um cuscuz. Cuscuz. Tá vendo? Ah, gente, ele tem peixe que ela temperou e tá ali na geladeira. Fazer um peixe assado. Como não amaram uma sogra dessa aí, ó? Peixar. Vai ficar muito chique. Beijo. Já volto. Amores. E agora estamos prontos já com o cuscuz. Será que ficou bom, Dona Cida? Ficou uma delícia. Ficou bom? Será, Dona Cida? Ficou. Gente, a Dona Cida vai pegar uma faca aqui, ó. Tá prontinho, ó. Hum, tá com uma cara de gostoso, hein? Já tem gente até querendo ali, né? Né, seu Reg? Sai daí, tá aqui. Ai, daí, Reg? Fala com o pai. Vem, Reg. É Reg, gente, querendo o cuscuz. Olha isso. Cuidado. Não pode comer, não. Nossa, vai ter isso. Ah, o amor da vida de ela, lá, lá. Quem é o amor? Olha isso aqui, ó. Já experimentar o cuscuz da minha mãe. Pra todo? Vem lá de São Paulo pra fazer. Aí, ó, obra-prima, ó. Hum, ai, tem que tirar a foto, gente. Tem que tirar a foto, né? Tem que tirar a foto. Tira a foto de nós três. Tem que tirar a foto nem da mãe do cuscuz. Isso. Pra colocar de capa. E aí, Gracília, gostou? Gostei, adorei. E a senhora tá gostando do canal? Gostei. Tá gostando de ver o anófilo lá nos vídeos? Gosto, tá ótimo. Vou fazer um canal pra senhora, tá bom? Seria um pedacinho... Oi, Gracília. Pro anófilo, o que você vai querer, amor? É, pode ser um pedacinho. Pode experimentar? Vamos ver, vamos ver. Ah, esse aí não tem que experimentar. Tá aprovado. Nossa, acho que pela cara já tá... Olha aí. Ah, aí sim, ó. Acompanha com cafezinho. Ah, é listável. Ficou bom que a farinha é diferente? É, eu acho que deve ter ficado assim. Ficou bom? E aí, tá bom? Olha aí. Tá aprovado, hein? Tá aprovado? Então está aqui na mesa. Caiu. Pode comer. Então agora nós vamos nos despedir, né? Tô nascida. O vídeo de hoje foi pra apresentar pra vocês a mamãe do meu amor. E aí, tá feliz com a mamãe? Ô, graças a Deus. Quero que ela fique por aqui. Ela mandou muito na mamãe, né, Tô nascida? Ah, mas agora eu não posso ficar. Depois eu fico. Ela vai ficar aqui com a gente, gente. Uns meses, né, Tô nascida? É, passar um tempo. Pra gente fazer um canal, receita. Vai estar assim. Gente, aqui, ó. A gente vai terminar o vídeo de hoje. Manda beijo, Tô nascida. Um beijo pra todos. Obrigada. Espero que dê resultado no meu cuscuz. É, vai dar. O pessoal vai gostar. Amamos vocês. Se inscreva no canal. Deixe o like de vocês. Compartilhe o vídeo. Mostra a receitinha aí do nosso cuscuz paulinho. Tá, ó. Da dona Silvia. Um beijo. É delicioso. Uma delícia. Agora eu vou comer, né, gente? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.